Muito bem-vindo, você que nos acompanha nessa novena, nosso segundo dia de novena. Eu estou aqui com o meu querido Freidon. Bem-vindo, Frey. Fazem bem, Laércio. Obrigado. Frey, nós estamos nessa iniciativa e o primeiro trabalho, primeira gravação, primeiro dia, nós falamos sobre a dimensão da providência através do trabalho. O trabalho é um meio, mas quem providencia é o Senhor Deus. E aí tem todo um aprendizado. Então, hoje, como segundo passo, a gente se determinou a pedir bom e justo trabalho. Agora a gente vai ter que definir o que é um bom e justo trabalho. Pois é. Primeiro, olhando no modelo de São José, né? Está aqui na nossa novena, São José, e olhar como que foi São José no trabalho. São José teve uma grande graça. Ele, com o seu trabalho, ele sustentou a Sagrada Família. Sustentou Jesus e Nossa Senhora. Não era um trabalho milionário, né? Ele trabalhou com suas mãos, com certeza. Teve dias que estava cansado. Teve dias em que precisou procurar aquele trabalho. Mas ele conseguiu sustentar a Sagrada Família com isso. Então, primeira coisa, um trabalho que dê para sustentar a família. Essa é a primeira coisa que a pessoa está buscando no trabalho, que é isso. Eu quero me sustentar e sustentar as pessoas que dependem de mim com esse trabalho. Sustentar não é só aquele sustentar a sobrevivência. Às vezes a gente diz, não, eu vou trabalhar, me matar 20 horas por dia, sem descanso, para ter o que comer. Morando mal. Não. O que a gente está pedindo, a gente está pedindo para Deus, que é o dono do mundo. É bom e justo. Bom e justo. Então, o que a gente está pedindo, e vai pedir pela intercessão de São José, nessa novena que a gente vê o exemplo dele, a gente quer pedir a Deus, para as pessoas que vão rezar junto conosco, um trabalho que a pessoa possa não se matar de trabalhar, que ela trabalhe feliz, algo que ela possa crescer nos seus talentos, nos seus donos, porque o trabalho é algo que ocupa muito do dia, da semana, do ano da pessoa. Então, que ela trabalhe não só pelo dinheiro que ela vai ter de ganhar, mas que trabalhe com satisfação de estar trabalhando, feliz de ir para aquele trabalho. Que ela também tenha uma remuneração que possa dar para sustentar alimentação, roupa, moradia, também o lazer. Que a pessoa possa, com aquele seu trabalho, poder até ajudar outras pessoas. É isso que a gente está pedindo. O que possa nos completar. Mas isso vai acabar nos trazendo uma graça de conversão a respeito do trabalho, né? Exatamente. Porque muitos de nós aprendemos que o trabalho é só uma obrigação, um peso, um fardo, uma coisa ruim que a gente é obrigado a fazer. Até essa coisa, quando começa a segunda-feira, ai, segunda-feira, tem essa coisa popular que a gente acaba assimilando também, né? Mas o trabalho, ele pode ser uma realização. Olha lá, imagina agora uma praia linda. Pensou numa praia linda? Eu já pensei. Sou rápido. Então, olha isso. Segunda-feira não é ruim, você está no lugar errado, né? Se você estivesse naquele lugar lindo, na segunda-feira, estava ótimo. Então, eu vou te dizer, se a pessoa tem um trabalho em que ela cresce como ser humano, cresce nos seus talentos, aprende, convive com pessoas boas, honestas, que são parceiras verdadeiramente. Se a pessoa, no seu trabalho, ela vê que ela realizou algo bom, ela vai feliz pro trabalho. Tem uma frase que diz isso, olha, ame aquilo que você faz e você não vai ter que trabalhar nunca. Porque você não vai encarar aquilo como um peso. Você vai ter uma alegria. Essa é a graça que a gente pede. Tá pedindo muito? Tô pedindo muito, mas eu tô pedindo pra Deus, que pode me dar tudo. Então... Tá, e aí vem uma outra questão que eu percebo que a gente acaba... Depois que eu comecei a rezar mais continuadamente a São José, eu observei que mais do que o trabalho, São José me educou como trabalhador. A graça que eu tenho tido ainda, ele tem trabalhado na educação de quem é o Laércio. Porque o que acontece? Os nossos conceitos de trabalho bom, às vezes, é um conceito, uma ideia errada, exagerada. Um sonho, né? E, às vezes, o sonho, ele só é bom enquanto não se realiza. Quando se realiza, a gente vai vendo que não é tão bom assim. Então, a nossa ideia de trabalho bom, a nossa ideia de um lugar bom, a nossa ideia de o que fazer com o dinheiro, a nossa ideia de como lidar com o nosso horário, a nossa ideia de estudar ou não estudar pra este fim. Então, tudo nos parece um peso, tudo nos parece uma obrigação, e a gente quer um mel, uma lua de mel em todas as áreas para poder trabalhar numa coisa gostosa, no sentido de prazer. Também não é isso. Existe uma necessidade de conversão da nossa visão, né? Claro, claro. E é bom você tocar nesse assunto, Laércio, porque tem gente que quer viver num conto de fadas. A gente vê muito isso. O conto de fadas é que ele é assim. Aí o príncipe foi lá, beijou a Bela Adormecida, ela despertou, eles já se amaram, casaram e foram felizes para sempre. Feliz para sempre no céu, né? Aí eu sou feliz para sempre. Aqui eu estou cavando isso, construindo, me relacionando. Pensa, até na história da Bela Adormecida agora, a mulher ficou um ano dormindo, acordou com um beijo, pensa no hálito dessa mulher, sem escovar os dedos por um. Mas essa coisa do trabalho, o dia a dia é muito diferente do conto de fadas. O dia a dia é saber que dizer, olha, tem hora que você dizia, ah, eu queria estar dormindo. Eu queria dormir até mais tarde, não, eu tenho o meu trabalho. Isso também é um trabalho justo que me educa, que eu vou crescer como ser humano, que eu não faço só minhas vontades. Tem aquela criança pequena que os pais, toda vontade da criança era bater o pé no chão, eles fazem na hora. Tudo que o menino quer, ele recebe na hora que ele quer. Esse menino vira um monstro. Às vezes a gente precisa disso, eu preciso sair da minha própria vontade e dizer, olha, eu não como só o que eu quero, não como só o que eu gosto. É dizer, olha, tem que comer verdura, velho. Eu não gosto de ter verdura. Se alimente de coisas boas. Vai fazer isso, você vai, não vai ter. Só com vontade. Então, a gente está falando de disciplina, né? A disciplina é aquela coisa que ninguém quer viver, mas, no final das contas, aquele surfista viveu e se tornou o campeão do mundo brasileiro lá. Ninguém quer viver, mas Ayrton Senna viveu e se tornou o campeão do mundo e um ídolo. Então, existe um antes que nos pesa, mas, ao mesmo tempo, existe durante. A maneira de enfrentar, a gente pode ter uma disciplina mal vivida, né? A gente pode ter uma disciplina que nos obriga. Eu percebo, eu que já mudei de vida tantas vezes, eu percebo que as nossas mudanças de trabalho, de ambiente, de pessoas, de colegas, a gente, no início, a gente vai, de novo, ver uma readaptação, né? Às vezes nos horários, né? Mas isso, conforme você se abre, o que era no início desastroso, muito diferente, pesado, ele pode, a gente vai descobrindo situações que são saborosas e ele pode mudar para a nossa alma também aquela disciplina. Ela passa a ser, de certa forma, gostosa. Bacana você falar de disciplina, né? Eu vou ser o fariseu, né? Sejam disciplinados, vivam o que eu digo, não vivam o que eu vivo, né? Eu lembro sobre acordar cedo, no seminário, tocava um sino, né? É verdade que você pode acordar cinco? Cinco. Cinco para nove. Se pudesse. Mas aí, no seminário, teve isso. Começou, tocava o sino e aí o pessoal levantava para ir para a oração. Aí, às vezes, eu chegava tarde na oração, aí eu vou cochilar mais um pouquinho, aí me colocaram de cineteiro, seis meses. Eu é que tinha que acordar mais cedo para bater o sino e ir andando pelos corredores tocando o sino para levantar os outros. Foi bom demais para mim, para que eu pudesse aprender. Seminário é uma benção por isso, né? Você vai aprendendo a se vencer, né? Então, falando disso, pedindo pela intercessão de São José, um trabalho bom, um trabalho justo, um trabalho honesto, é também um trabalho para esse mundo. Não é aquele trabalho que todo dia vai ser lindo, todo dia eu vou realizar coisas felizes. Não, eu estou nessa terra, eu sei o que é o suor, a dedicação, ou, às vezes, você ter de levantar. Mas que você faça isso com um bom objetivo, que você faça isso com alegria, com fé, com sabedoria, com dedicação, que também a dimensão da penitência. Às vezes, a pessoa está passando um calor. O que ela pode fazer com aquele calor? Eu posso chorar, eu posso reclamar, eu posso murmurar, ou eu posso dizer, senhor, eu vou oferecer esse calor a ti, oferecer como um sacrifício a ti. Então, o trabalho, às vezes, poxa, hoje eu estou cansado, terminei o dia cansado. Que bênção que você terminou cansado. Quer dizer que você teve força, energia para trabalhar, você vai ter uma noite de descanso para começar o dia seguinte. Olha aqui, esse barulho aí no fundo, o pessoal trabalhando aqui na obra. Você trabalhou e se dedicou. Então, às vezes, terminar o dia cansado, não é ruim terminar o dia cansado, não é? Você vai ter uma noite de descanso. O dia é começar o dia já cansado, sem ânimo, sem alegria, sem paz, não é? Aí é que é ruim, mas eu já perdi a graça de Deus para seguir sempre em frente. Mais um aspecto que eu vivo bastante, é, eu aprendi com os anos a pegar esse, eu vou chamar de engodo, não é? Esse azedume, esse mal-estar, esse desânimo dentro de mim, colocar de lado e encarar, né? E o que acontece, Freire? É interessante, você se lança, você encara, quando acaba tudo, você fala assim, bom, o que eu estava pensando no início do dia, como é que era o sentimento ruim, ele sumiu, ele sumiu. a disciplina, o compromisso, ele, muitas vezes, é libertador, porque ele nos ajuda a não ficar remoendo, azedando, não é? Atolado, é, ficar depressivo, deprimindo, querendo deprimir, não é? espiral, então, muitas vezes, a disciplina, a gente começa a observar esses detalhes, fala, nossa, que legal, eu ter essa obrigação, me fez, eu estava de tão mau humor, até esqueci o mau humor, não é não? Eu, a minha irmã, falava para mim, olha, passei um tempo, estava meio deprimida, tudo, aí ela tinha uma filhinha pequena, aí ela diz, a filhinha, às vezes, com dois anos de idade, aí ela, hoje eu queria ficar na cama, aí chega a filhinha, mamãe, mamãe, aí ela diz, poxa, eu vou ter de levantar, cuidar da minha filhinha, isso foi ótimo, eu levanto, cuido da filhinha, faço as coisas, daqui a pouco, joguei para o alto, aquele marasmo que eu estava, então, a responsabilidade não é ruim, não, é uma bênção de Deus mesmo. Ok, por último, mais um minutinho, para você, me, 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 explicar, o que é um trabalho bom, quando eu falo em trabalho bom, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em partura, a gente pensa em ter muito. Olha isso, eu gosto muito, como eu sou um cabra que tem de vencer a minha gula, eu faço muitas comparações com a comida, né, então, pensa num banquinho, que eu posso comer o que for, aquele, tem aqueles restaurantes que tem um rodízio, que você só para quando você não aguenta mais, e se achar mesmo que é ser bom, você todo dia está num banquete, não é, a gente tem essa imagem, mas não é todo dia aquele negócio, nossa, isso é uma pessoa que morre em seis meses, né, então, a gente saber que, olha, tem, a pessoa pensa às vezes isso, ah, você é multibilionário, mas será que isso é a sua felicidade mesmo? a gente pensa num trabalho bom, sim, tem essa dimensão, de um bom salário, que você se sustente, que você tenha para se vestir, para comer, se alimentar, para você, para a sua família, para ter uma morada, e, mas também, não é só aquele justinho, né, eu quero poder também ter o lazer, poder ajudar outras pessoas, né, então, um trabalho bom, ele inclui sim uma remuneração, que você possa, não te faltar muito, em casa que faltar pão, todo mundo grita, e ninguém tem razão, né, então, até para que a pessoa possa, é, ter tranquilidade, eu acho que isso, um, um bom trabalho, para que a pessoa tenha tranquilidade, eu consigo juntar algo, para alguma surpresa, eu consigo, é, fazer a caridade, eu consigo manter bem, dar um conforto à minha família, isso é uma graça, aí, outra coisa, é aquele, bom trabalho, que tem essa dimensão, da pessoa vencer, aquelas inseguranças, tem trabalho que a pessoa diz, ó, tô ganhando muito bem, mas a qualquer momento, eu posso ser demitido, ou eu tenho de trabalhar 15 horas por dia, né, tem uma história de um cabra que diz, olha, tem três anos que eu não tiro férias, você, rapaz, mas então você tá trabalhando para quem? Tem que ter um tempo com a tua família, o trabalho tem de proporcionar isso, né, um tempo de lazer, um tempo de descanso, e aí dizem, ah, você, três anos que não tira férias, é porque a empresa não pode viver sem você, senão ela pode, mas se eu tirar férias, eles vão descobrir que eu não sou necessário, entende? Então, realmente assim, acho que tem muitas dessas dimensões, de um bom trabalho, se é algo que você se realiza também como pessoa, né, eu quero fazer algo que eu me sinto bem, que eu vejo realização, que eu coloco os meus talentos para serem multiplicados, isso vale muito também. Tem salário que, tem gente que deixa um salário maior, por um salário menor, mas com um ambiente de trabalho agradável, com pessoas que são parceiras, que colaboram comigo e eu colaboro com elas. Frei, vamos rezar então? Vamos pedir isso, você que está acompanhando, pela intercessão de São José, que com o seu trabalho, com o seu trabalho, ele pode sustentar, sagrar a família, trabalho justo e honesto, nós pedimos ao Senhor, para você, creia no poder da oração, peça com confiança, peça acreditando, eu sei, eu quero dar o meu melhor, Senhor, mas eu clamo a ti, Senhor, um trabalho bom, um trabalho justo, um trabalho honesto, dá-me, Senhor, essa graça, um trabalho que eu possa me sustentar e sustentar a minha família, dá-me, Senhor, para todos que estão agora, rezando conosco, essa graça, de viver do seu trabalho, com alegria, com sabedoria, com dedicação, com inspiração, quebra todas as barreiras, todos os falsos caminhos, os trabalhos que vão levar as pessoas a fecharem o coração, a fazer coisas erradas, se afastarem de Deus, ou não ter tempo para a família, afasta todos esses descaminhos, afasta todas as propostas que são tentadoras, mas não são da tua vontade, para as nossas vidas, e traz, Senhor, aquilo que tu queres para nós, o trabalho que vai nos realizar, nos fortalecer, nos trazer alegria, felicidade e paz, nós pedimos isso, Senhor, pela intercessão de São José, nosso patrônio, Senhor, patrônio do trabalho, eu clamo, Senhor, de todo o coração, e eu já te louvo e te bendigo, Senhor, porque muitos testemunhos têm ouvidos, Senhor, de pessoas que, através da oração, reconhecem, sim, a tua intervenção, Senhor, reconhecem que, sim, não foi uma sorte, não foi outra coisa que a tua providência, trazendo, Senhor, acabou a possibilidade até de escolher o trabalho, pessoas que, muitos anos procurando, pessoas passando dificuldades, e com a oração, encontram essa graça, de poder até escolher qual o trabalho que vão, que vão, põe a mão no teu coração, pede profundamente essa fé e essa esperança, Senhor, confio em ti, todas, todas as realidades da minha vida, diz isso para o Senhor, uma das grandes realidades é a do trabalho, confio também a ti, Senhor, a dimensão do meu trabalho, do meu sustento, da providência que vem através desse trabalho, do ambiente favorável no trabalho, Senhor, o trabalho que me inspira, eu confio a ti, Senhor, o trabalho que dá para conviver com a família, ter tempo de descanso, ter alegria, ter um desenvolvimento profissional e pessoal, tudo isso eu te pedimos, ó Pai, por Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo, pela intercessão do glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Agora nós temos a oração. Já agradeço a Deus, já agradeço a Deus também, porque Deus vai realizar a obra, já louvo e bendigo para tantas pessoas que através dessa tua iniciativa, Laércio, vão receber uma graça no seu trabalho, no seu emprego, já louvo e bendigo, Senhor. Agora a gente quer fazer a oração do Bolsinho de São José que a gente começou a divulgar. Um bênção de Deus, um bênção de Deus. Gente, o Bolsinho de São José é uma devoção, onde nós consagramos o nosso ganho a São José, nós guardamos o nosso dinheiro ou pelo menos uma parte, todo o dinheiro que a gente saca do banco, eu não sei, a gente coloca no bolsinho, tem uma oração e a gente pede saúde, serviço e sabedoria. E sabedoria. a São José. Então vamos fazer essa oração, Freire? Hoje eu estou sem o meu aqui, mas você poste. Eu estou com o meu aqui. E esse bolsinho é importante que as pessoas saberem assim, ah, e esse bolsinho que tem sido muita graça, eu tenho visto muitas bênçãos se realizar através dessa devoção. E alguém diz, onde é que eu compro esse bolsinho? Dê-me livre de ser vendido, porque a graça de graça recebemos e de graça darem. eu ontem ainda recebi uma grande graça, a gente estava trabalhando aqui na obra, aqui na construção, e Deus foi muito providente e favorável com corações e realizou uma grande graça. Eu tenho certeza que também em intercessão de São José com essa oração do bolsinho. Então, ó São José, vós que viajaste pelo Egito conduzindo a Sagrada Família, enfrentando todas as adversidades, dá-me, como vós tiveste, muita saúde para enfrentar as peregrinações que a vida me impõe. Vós que, com o trabalho árduo de carpimento, sustentaste a Sagrada Família, dá-me serviço para que a ondiosidade e o desinco não me aflijam e para que sempre me coloque ao serviço do Senhor. Vós que soubeste aceitar com humildade e resignação os desígnios de Deus, dá-me a mesma sabedoria que tiveste para que eu tenha humildade e alegria de servir a Deus neste mundo. Pois com saúde, serviço e sabedoria nada mais me faltará. Assim como vós, poderei servir cada dia o Senhor nosso Deus nessa breve passagem da São José Valenha. O Frei, o pessoal que quiser entrar em contato conosco para receber o bolsinho, para pedir o bolsinho, para pedir uma oração, para pedir intercessão, eu estou dispondo o meu e-mail. LBO.CN LBL de Laércio, B de Batista, O de Oliveira, LBO.CN arroba hotmail.com arroba hotmail.com foi esse que a gente dispôs na primeira vez, não foi? Exatamente, e eu me comprometi contigo que eu ia te enviar uns bolsinhos desses, a gente já abençoa e doa esse bolsinho. Vamos colocar a oração do bolsinho também, no Face, junto com o vídeo, para que todo mundo possa ir rezando junto conosco durante os dias de novena. Tá bom, Frei? E vão ver os milagres acontecerem nessa área que é uma área financeira que tem afligido muita gente. Vão ver o milagre, eu quero ver os testemunhos também, tá? Escrito aí no teu Face. E os principais testemunhos, eu vou querer até que o pessoal grave um videozinho, por que não? É tão fácil, né? Hoje a pessoa vai com telefone e grava, e eu já ouvi muitos testemunhos disso, e também da oração a São José. Eu tava contigo e via um testemunho muito bonito, assim, muito impactante. Frei, sua bênção, obrigado. Eu que agradeço, Deus te abençoe, te guarde, e é você que tá acompanhando, seja firme, vamos fazer todo esse novenário a São José, confiando o nosso trabalho, a Deus pela intercessão de São José. Ah, o próximo tema? Diz aí. Diga aí. O próximo tema? Eu quero falar do próximo tema, e tendo a intercessão de São José, do trabalho como uma penitência. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, Frei. A paz de Deus.